E aí pessoal, beleza? Eu sou o Frustimá e hoje pessoal nós vamos relembrar de três desenhos que foram sucesso no SBT. Semana passada nós colocamos aí alguns e hoje vamos botar mais três desenhos que foi sucesso não só para mim, mas como para muitos, beleza? Então pessoal, é depois da vinheta. Vamos que vamos! E aí pessoal, não esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar e quem não for inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal, beleza pessoal? Pessoal, o primeiro desenho vai ser o Jace. Quem não lembra do Jace e os guerreiros do espaço? Cara, era um sucesso no SBT. Eu assisti nas manhãs, se não me engano, no Show Maravilha, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aí. Vamos que vamos! A história se passava no sistema solar Y-9. Jace era um grande combatente e um piloto que comandava o veículo arma de força. Usando uma voz do controle em seu bracelete, também usava um anel mágico dado por Gillian. Ele se encarregou de guiar o grupo para encontrar seu pai e assim unir as metades do medalhão. Jace possuía como aliados o robô em forma de armadura medieval, Yune, que possuía uma lança da qual afirmava possuir poderes mágicos. O mercenário Hulk, piloto da nave de Price, que inicialmente foi contratado para levar o grupo nas viagens à procura de Aldrich e acabou se aliando à Liga. O velho feiticeiro Gillian, com seus 3 mil anos, que agia como o grande sábio do grupo. E Flora, a garotinha planta da Liga, que dividia sua consciência entre o mundo físico e extrasensorial, conseguindo ver o mundo ao seu redor telepaticamente. Assim, ela sentia a presença de monstroides de qualquer perigo e também do seu pai. Seu animal de estimação era um peixe voador chamado Brook. E aí pessoal, vocês lembravam do Jace? O Jace fez muito sucesso e ele é de 1985, assistindo a Mara. E eu era doido para que o Jace encontrasse o pai dele com o medalhão, para fazer a junção do medalhão. Mas eu não me lembro de ter visto isso. Pessoal, agora a gente vai ver, vai relembrar aí de um desenho que eu gostava muito. E eu gostava muito da abertura desse desenho, que é o Cavalo de Fogo. É isso aí pessoal, então vamos que vamos! Sarah era uma garota de 13 anos que vivia num rancho em Montana, com o seu pai adotivo John Cavanoff. Até que um dia seu medalhão começou a brilhar e conheceu o Cavalo de Fogo, que lhe contou quem realmente ela era. Sarah descobriu que o seu pai na verdade era o Príncipe Kevin e ela a princesa de um reino em outra dimensão chamado de Darshan. Um lugar que há tempos atrás era lindo e havia paz e felicidade, onde conviviam em harmonia os humanos, cavalos e outros seres. Até o dia em que a bruxa de Abolim, a irmã da rainha Sarana, que queria lhe tirar o trono, jogou a maldição na família real. Ela desejou a morte da própria irmã, que realmente aconteceu depois que Sarah nasceu. Então a rainha Sarana encarregou o Cavalo de Fogo, um valente animal, que levasse sua filha recém-nascida ao lugar longe dali, para livrá-la do feitiço e salvar sua vida. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil, tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo a mim. Que tocou o meu coração, sua dor me disse então, que um dia a rainha eu seria. E aí pessoal, vocês lembravam do Cavalo de Fogo? O Cavalo de Fogo é de 1986 e também eu assisti no Show Maravilha e na Hora do Capeta. Pessoal, o que eu gostava muito também era da abertura do Cavalo de Fogo. E se não me engano, o Cavalo de Fogo só teve três episódios. Pessoal, agora a gente vai relembrar aí de um desenho animado, bem infantil, mas também tinha uma abertura que era muito da hora. O nome do desenho é A Nossa Turma. Então vamos dar uma olhada aí? Vamos que vamos! O desenho mostrava um grupo de animais pré-adolescentes que viviam uma aventura nos quais se enfatizava a importância do trabalho em equipe e a amizade. O líder da turma era o Alcimote Gomeri, sempre com algo importante a dizer e com lições de otimismo. Ele mostrava sua esperteza e solidariedade à ovelhinha Vilma. Era muito vaidosa, andava de laço no cabelo e uma escova sempre na mão, não perdendo a chance de se exibir em frente a um espelho. Já a cadelinha Dot era um desastre, pois vivia arrumando confusões com o seu jeitinho descuidado. O gatinho Zipper andava de uniforme de ginástica e adorava praticar esportes, cultivando a saúde e incentivando os amigos a fazerem o mesmo. O castobingo era o mais ingênuo da turma e facilmente vivia sendo passado para trás pelos vilões. A porca espinha Márcia era a menorzinha do grupo. O grupo de amigos passava grande parte do tempo estendendo a mão àqueles que precisavam e se divertiam em um vagão de trem ou na sorveteria do bode Sr. Rolf Nagles. Muito sorvete! Muito sorvete! Muito sorvete! Muito sorvete! Tchau. E aí pessoal, vocês gostavam desse desenho? Cara, eu achava muito da hora, aquela galerinha ali, um personagem que eu gostava muito dele, era daquele que era o gatinho que usava a fitinha na cabeça e ele era todo esportista. Cara, fico muito feliz em fazer esses vídeos para vocês e a gente relembrar esses desenhos animados aí. Então pessoal, deixa aquele like, dá aquela força para o canal, beleza? E a gente vai se despedindo aqui porque é um vídeo pequeno, mas feito com carinho. Pessoal, eu tenho um vídeo para fazer até segunda-feira de uma abertura de uma caixa, o tamanho dessa caixa aqui. Ainda não abri, não fiz o vídeo ainda porque eu estou muito emocionado ainda para abrir essa caixa. Vou deixar para abrir, vou mostrar para vocês aqui no canal, beleza? Então pessoal, fiquem com Deus, até a próxima e vamos que vamos! Tchau. Tchau.